E aí, GSP, como de costume? Sou um tapuderinho, tapuderinho, tapuderinho Sou um tapuderinho Da desse beat do que pode usar seu rapo Aí, é carinho É o carinho do gudu, do gudu, do gudu Baile do Mandela Aonde encosta, delas Que gosta, aquece Cê tá gostoso, capereca Aquece, aquece Eita porra, cê tá gostoso, capereca Carlinhos, explodiu? Carlinhos, Carlinhos, lança essa daqui, pode pau Baile do Mandela Aonde encosta, delas Que gosta, aquece Cê tá gostoso, capereca Aquece, aquece Cê tá gostoso, capereca Carlinhos, explodiu? Já tá tudo programado, eu já tô logo avisando Antes de ouvir pro baile Eu deixei o ar gelando Não sei que é shade, não me toque o jeitinho dessa garota É hoje que o bagunço, essa escova 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 Caralho, cachorro Que que tá acontecendo com o baile funk de rua É esse beat É o tal desse beat do DJ Carlinhos É o tal desse beat do DJ Carlinhos Atстaria Legenda Adriana Zanotto